Juntando essa terra, em a ginga da morena, nas manhãs de primavera Dessa maneira, tenho o juntando essa terra, em a ginga da morena, nas manhãs de primavera E o brilhante da morena é bonito, meu copiê Eu sou o canto tan sirema, nos dias que não tens do meu estado Eu sou a noite, tempo a cheia, eu sou o mestrador, chame muito julgado Essa areia, tenho o juntando essa terra, em a ginga da morena, nas manhãs de primavera Essa areia, tenho o juntando essa terra, em a ginga da morena, nas manhãs de primavera Jupo, integração Calvéria, prestigiando o Natal Luz de... A Mesista do Sul